Oi gente no vídeo de hoje a gente vai fazer um cenário com essa peça de madeira veja que ela tá bem guardada assim tá bem empoeirada então eu vou lavar ela tá vou deixar ela bem limpinha e nós vamos fazer uma um cenário de decoração nesta madeira aqui aqui lavadinho então vocês não coloquem fora e madeiras isso aqui é dois pedacinhos daquelas madeiras que fazem parede de casa tá com uma outra partezinha embaixo que foi recortada só que era para botar a escova de cabelo chapinha secador foi um tio da gente que fez e nos deu tá então a gente vai fazer agora uma reaproveitamento na verdade desse dessa peça tá pra gente decorar e tá fazendo um cenário eu quero que vocês fiquem com a ideia duas madeirinhas que fica firme aqui ó então ela vai ficar de pé eu posso fixar ela na parede ela vai ficar com um quadrinho se eu fixar ela aqui ou então ela pode ficar de pé assim numa muretinha no aparador enfim tá essa é a ideia agora vou deixar secar né porque nada que eu colocar aqui agora vai ficar legal porque tá molhado lá vem com uma esponjinha vou deixar secar gente já secou então a nossa madeira tá e eu forrei ela com esse com essa manta tá olha que coisa mais querida que vai ficar então vocês lembram que eu já desmanchei uma guirlanda e tinha sobrado esse bonequinho aqui né então eu achei que ele vai ficar muito bonitinho sentadinho aqui ó tá E aí na volta eu vou colocar deixa eu deitar aqui que fica melhor de filmar então na volta eu vou colocar todo esse festão aqui em toda a volta eu pensei que eu tenho esse feliz natal aqui para colocar aqui em cima ou eu posso colocar mais altinho ainda lá em cima um palitinho um palitinho transparente colado lá atrás tá pode ser assim e aí eu vou usar aqui que super combinou com esse bonequinho de neve verde com vermelho eu vou colocar esse laço aqui na ponta eu tenho não sei aonde gente porque eu tenho muita coisa realmente tem muita coisa eu tenho uns floquinhos de neve bem pequenininho assim ó eu vou procurar eles aonde eles estão e vou colar vários aqui ó e essa parte que eu recortei aqui da volta para fazer o acabamento deixa eu mostrar aqui aqui eu tô com uma mão só agora tá ruim de filmar aqui porque isso aqui é muito alto então essas partes assim ó deixa eu mostrar tudo isso aqui que eu recortei das laterais do acrílico da manta acrílica eu desfiei eu vi isso também lá na minha camicada sabe eles têm tinham bastante coisinhas desfiadas assim ó para fazer essa jogadinha aqui da neve então eu vou sentar o nosso bonequinho de neve aqui e ele vai ficar com as perninhas para baixo e toda a volta vai ter esse festão esse questão eu paguei esse aqui eu comprei esse ano porque ele fica horrível esse questão de um ano para o outro tá então isso aqui eu paguei três e pouco eu não lembro se se foi dois e noventa e nove se foi três e cinquenta alguma coisa assim eu comprei dez pela shopee e foi muito rápido chegou assim em poucos dias acho que três ou quatro dias já estava aqui em casa tá então eu vou fazer isso vai ficar lindo depois eu vou colocar pendurado para vocês verem o final como que ficou e ficou totalmente decorada a nossa o nosso mini cenário tcharam gente tô apaixonada por esse cenário olha que coisa mais fofa que ficou eu tinha essa flor branca ela é uma flor meia veludada assim cheia de glitter e aqui eu tinha também essa molinha aqui que é um aramezinho coloquei e coloquei os bloquinhos de neve que eu falei que eu tinha na cor na car eles são bem lindos olhos são meio puta cor e deixei essa nevezinha aqui um um pouco altinha do lado do bonequinho e eu achei que ficou muito fofo eu coloquei aqui na porta para vocês verem como é fofo e eu posso colocar daí aqui eu tenho que ajeitar ó não tá nada aqui não tá nada colado tá eu coloquei alfinete em toda a volta e coloquei alfinete aqui dentro da fitinha lá atrás não sei se vocês vão conseguir ver coloquei um alfinetezinho lá para aprender para não tá sujando de cola quente né depois quando eu for desmanchar daí fica melhor de aproveitar o material então coloquei aqui na porta só para vocês terem uma ideia é bem grande isso aqui é que essa porta ela é enorme gigante depois quando eu for fazer o tour da casa toda eu vou mostrar essa porta é muito grande então eu achei que ficou muito fofo eu posso colocar em cima de um aparador eu posso colocar em cima de algum armário né que eu queira usar ou então eu também posso fazer um furinho colocar um um parafusinho na parte da parede com bucha e fixar agora aqui eu fixei atrás de um preguinho que tinha ali na porta que é da guirlanda eu tirei a guirlanda e coloquei para vocês verem mas olha só tô apaixonada e que vocês acharam deixa um comentário para mim aí isso aqui também poderia ser feito com uma caixa né de papelão acho que fica bem bonito na caixa daqueles papel que são bem firmes tá bom se tu não é inscrito no canal te escreve seja bem-vindo as nossas ideias eu tô colocando aí todos os dias um vídeo e deixa um comentário para mim curte para que o nosso canal o nosso canal venha a crescer e alcançar outras pessoas que também estão economizando para o Natal como eu tá bom um abraço grande fiquem com Deus e até o próximo vídeo